Fala pessoal, beleza? Jaime Marques aqui. Pessoal, notícia urgente sobre o CRLV digital e sobre DUT, o CRV. Você que estava tendo dificuldade em baixar seus documentos digitais dos veículos, como fazer transferências, baixar o CRLV digital, o que eu tenho para dizer para vocês é que os documentos veiculares verdinho podem voltar. A decisão do Tribunal Regional da 4ª Região decidiu que os documentos do veículo, seja ele o CRLV ou o CRV, devem ser novamente emitidos em papel moeda. Essa ação do cancelamento do CRLV digital foi movida pelo Instituto de Despachantes de Santa Catarina, Associação de Despachantes do Estado de Santa Catarina e Conselho Regional de Despachantes de Santa Catarina e também o Conselho Federal de Despachantes. A resolução 809 do CONTRAN determinou que esses documentos não seriam mais emitidos, como de fato, de uns meses para cá, foi aquela correria para baixar a CRLV digital, fazer transferência de veículo pela internet. Esse serviço cresceu muito, mas esse serviço pode ser suspenso. Apesar dessa decisão ter sido tomada em Santa Catarina, essa liminar vale para todos os estados do Brasil, ok? Aí você me pergunta, mas e aí, o meu CRV digital em papel, pela carteira digital de trânsito, ela está valendo? Sim, continua valendo. Vai ficar assim, você pode optar por ter o documento do veículo digital ou não. Então, basicamente, vai ficar assim. Você que fará a sua escolha, se você quer o documento digital como está agora ou em papel moeda. Mas o vídeo era só isso mesmo, ok? Era só para passar para vocês que o documento em papel moeda, ele pode voltar. Só para lembrar, essa é uma decisão liminar, ok? Não quer dizer que essa opção de cancelamento de CRLV digital e CRV digital está definido. Apesar dessa liminar ter abrangência nacional, ou seja, valer em todos os estados, pela informação que eu tenho, o Denatran está aguardando ser avisado de todas essas mudanças e o mesmo afirmou que irá recorrer. Por esse motivo, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, se os documentos em papel moeda irá voltar ou não, ok? O vídeo é só esse, era só para avisar para vocês dessa notícia. Se for possível, deixa o like no vídeo. Conto também com a sua inscrição para receber mais vídeos que eu postar. O vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.